Começa agora! Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube. Fala, pessoal. Bom dia. Meu nome é Igor Kadilhaque, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Em linha com o comunicado, a ata do Copom reforçou um tom rox, no sentido de mais juros. Ela foi cautelosa, mas objetiva, mostrando o Banco Central mais alinhado com as expectativas do mercado. O comitê destrinchou os elementos e deixou claro a necessidade de uma política monetária mais restritiva. Expectativas desancoradas e ato do produto mais apertado e risco fiscal são os principais fatores para o nosso balanço de riscos assimétrico e autista. Parece não ter mais discussão para a decisão de novembro. Devemos ver uma alta de 0,50. Atualização bem relevante, mas que acabou ficando em segundo plano no mercado ontem. Com cortes de juros e apoio ao setor imobiliário e nas ações, o pacote de estímulo significativo na economia chinesa, em conjunto com as falas de Campos Neto de que há um exagero na abertura da curva, contribuíram para uma melhora doméstica. Após três sessões de alta, os DEIs fecharam em queda, principalmente nos vencimentos mais longos, que caíram quase 30 pontos. Já na bolsa, que vinha de cinco sessões no vermelho, o apoio chinês impulsionou as commodities, que é boa parte do peso do Ibovespa, e foi fundamental para a alta de mais de 1%, voltando para os 132 mil pontos. Na moeda, o cenário não tem sido tão conturbado. Pela primeira vez na história, temos visto os Estados Unidos cortando juros enquanto a gente sobe. E o ciclo só está começando. Isso tem aumentado o diferencial dos juros e ajudado a valorização do real. Ontem, a ata dura também ajudou nesse sentido, e fechamos em 5,46 contra o dólar. Nos Estados Unidos, em dia de agenda esvaziada, o grande destaque foi a confiança do consumidor em setembro, que veio bem mais fraco que o esperado. Essa queda forte e inesperada, ainda mais agora, com toda essa sensibilidade e atividade econômica, assustou. Provavelmente, a desaceleração nos empregos estão levando a maiores preocupações, e isso já chegou na confiança. Com isso, os retornos dos treasuries recuaram de forma disseminada. Para novembro, as chances de um corte de 0,50 passaram dos 60% na CME. Nas bolsas, mais uma vez, o Dow Jones e o SAP tiveram altas modestas, e renovaram seus recordes de fechamento. E como o avanço dessa vez foi apoiado pelas ações de tecnologia, a Nasdaq foi a que mais se valorizou. Aqui, um estudo bem interessante feito pela Bloomberg mostrou que essas ações e as criptomoedas têm mostrado a maior correlação já vista. Ou seja, cripto também está surfando dessa boa onda recente. Além disso, como expliquei no episódio de ontem, esse cenário atual tem ajudado muito na performance do ouro. Ontem, a commodity metálica se beneficiou do impulso vindo da China e fechou em um novo recorde de preço. Como vimos, a China tem um potencial imenso quando pensamos em Brasil. Nossa bolsa é comoditizada e eles são um importante parceiro comercial nosso. Apesar do impacto positivo inicial, o pacote dado ainda é insuficiente para resolver os desafios de demanda doméstica, alta poupança e falta de confiança no setor privado. Para uma recuperação sustentável, é provável que seja necessário um gasto maior e medidas fiscais mais direcionadas. Para hoje, o grande destaque da agenda vem do Brasil, com o nosso IPCA 15 de setembro. Projetamos uma alta de 0,31, que deve levar o acumulado em 12 meses para 4,31%. Essa aceleração deve vir principalmente dos preços livres. Alimentos que vinham de sucessivas deflações deixam o melhor momento para trás e os serviços continuam pressionados. Já nos administrados, mesmo com o acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 1 na energia elétrica, devemos ver uma desaceleração puxada pela gasolina e gás de cozinha. Também esperamos uma moderação nos bens industriais. Qualitativamente, esperamos que a composição dos núcleos subjacentes se mostre relativamente saudável, trazendo um novo alívio para a inflação corrente. De toda forma, olhando à frente, como comentamos antes no nosso balanço de riscos, as preocupações persistem. Projetamos um IPCA de 4,4% nesse ano. Além disso, o Banco Central divulgará as contas externas de agosto. Nossa balança comercial segue mostrando um superávit saudável, mas insuficiente para tirar nossa conta corrente do déficit. E, recentemente, temos visto uma piora nos termos de troca. Vale ficar de olho. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Bom dia, bom dia.